Contra todos Ele tem tudo o que vira Temos um grande aposto Pronto para decolar Não vai ter errado na hora Vitor preparado Pronto para ir Atacante 3-3 chegando na estação Aviso, Vanti sem combustível RPV para reabastecer Essa batalha é nossa Tem um helicóptero a posto Precisando de um sniper Fora da lei 1-3 na AO Você está na liderança Vou abaixo Nem viu de onde vem Aqui é Atacante Estamos RPV Boa captada pessoal Uh, ele se deu mal Aqui é fora da lei Estamos RPV para reabastecimento Boa sorte Radar pessoal inimigo nos ares Tá seguindo o que? Tá seguindo o que? ? Isso deu pra eles algo em que pensar. Bom trabalho!